Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito do The Last of Us, parte 1. Remake, jogo foi anunciado pela Sony para a Playstation 5 e posteriormente para a PC no último State of Play. Eu acabei não gravando esse vídeo antes para vocês porque eu peguei uma gripezinha e estou tossindo muito e tal, não estou conseguindo falar tempo para a câmera. Mas agora eu quero bater um papo com vocês sobre o jogo porque está causando muita controvérsia. Eu tenho visto muita gente dizendo que o jogo é desnecessário, não precisava, não era melhor não fazer, já foi vendido várias vezes, é para enganar o sonista, o sonista vai sustentar a indústria dos games. E ok, tem até algum fundamento porque é um jogo que é tão bem feito, tão bem feito, que envelheceu muito bem. A versão remasterizada do Playstation 4, principalmente, que já roda em 60 quadros e tal. Então é um jogo que é muito bom, muito à frente do seu tempo e até hoje continua melhor do que 90% dos jogos que a gente tem sendo lançados aí, tanto na plataforma do Playstation, quanto na plataforma da Xbox, quanto os exclusivos incríveis da Steam. E a Sony está prometendo que esse jogo vai ser uma versão definitiva, eles dizem que vão mudar algumas coisas. A gente viu ali no Stage of Play que ele vai incluir a DLC Atrás do Esquerdismo, que é a DLC onde as pessoas começaram a odiar o The Last of Us, que eles botaram a Ellie dando um beijinho na menina e os caras não suportam ver duas meninas se beijando, é incrível. O Shads não suportam ver duas meninas se beijando e ali eu acho que deve ter começado muito rage em cima do The Last of Us depois dessa DLC Atrás do Esquerdismo. Bom, o The Last of Us Part 2 é uma das coisas mais incríveis, mais brilhantes, mais insanas, mais brutais, viscerais, violentas, odiosas, que você pode ver num jogo de videogame. É uma coisa insana, né? E tecnicamente falando, é o jogo mais bem feito até hoje na história dos videogames, é mais bem feito tecnicamente do que o próprio Red Dead Redemption 2, que pra mim são os dois jogos mais bem feitos, mas o The Last of Us tem uma jogabilidade incrível, tem um sistema de balística incrível, tem os gráficos incríveis, tem as expressões faciais incríveis, a profundidade dos personagens é uma coisa absurda, absurda, é uma coisa criticativa, você consegue sentir toda a raiva que todos os personagens do jogo sentem por estar naquela situação ali. E, bom, que mal tem a Sony decidir criar uma edição definitiva, algo que seria muito fácil pra Sony fazer, fácil entre aspas, né? Pra Sony fazer e ganhar dinheiro, e sim, querer ganhar dinheiro com isso, né? Eu tenho visto muita gente aí, galera que faz vídeo no YouTube, que faz clickbait o dia inteiro, faz vídeo de um minuto, faz vídeo de piada, vídeo de meme, falando que o jogo é desnecessário, que os caras estão querendo ganhar dinheiro em cima dos outros, caralho, que mal tem, né? Os caras querendo ganhar dinheiro em cima dos outros, fazendo uma coisa bem feita, que ok, por mais que você não tenha dinheiro pra comprar agora, né? Eu também acho que é caro pra caralho o jogo, nem sei quanto tá sendo vendido, mas deve ser 350, 450. Posteriormente você vai poder jogar a obra recriada dentro do Mandini, muito mais nova, e que provavelmente vai ser até melhor do que o The Last of Us Part 2, né? Porque deve haver melhorias dentro do sistema do jogo, do sistema de combate, o jogo ainda tinha algumas coisas ali, alguns bugs como o comportamento dos NPCs, que às vezes ficavam meio loucos e tal, subiam nas coisas do nada, tinha algumas coisas ali que dava pra consertar, e eu acredito que essa versão vai ser ainda melhor. E eu vejo as pessoas pedirem, muitas vezes, que a Rockstar faça isso com o GTA, né? O pessoal não reclama de jogar o GTA, não, mas o GTA San Andreas tem que manter a originalidade, não, não vai mudar meu joguinho. Mas aí o The Last of Us, os caras querem que a Rockstar tem que pegar o Red Dead Redemption e refazer em cima da Engine 2. Também acha que tem que fazer isso, né? Também acha, passou da hora de fazer a Konami, tem que pegar os antigos lá, os Silent Hill antigos, e melhorar a toa, refazer todos, né? Já que não tá fazendo porra nenhuma, refaz, dá pra outra empresa fazer, dá pra Capcom, refazer a porra do jogo, o que não pode a gente deixar o jogo ali preso no tempo. Esses jogos, né? O Red Dead Redemption, o Silent Hill, tantos outros jogos que ficaram aí na época do PS2, o Sorriver, né? Tantos jogos que poderiam ser refeitos. O que a Nautdog tá fazendo, né? Junto com a Sony, é, cara, a gente tem condições de fazer isso aqui sem empregar tanto trabalho, porque a gente já tinha os modelos da Ellie pequena, né? No The Last of Us Part 2, já tinha o modelo do Joe mais novo, já tinha o Tommy, já tinha praticamente todos os personagens. A única coisa que a gente ia ter que fazer ali era ser jogar dentro da Engine, recriar os cenários, dar uma garibada e tal. E ok, a gente pode ganhar muito dinheiro com isso. E de quebra, a gente tem uma versão definitiva, porque a gente quer vender pro PC também. Então, já que a gente tem que vender esta porra pro PC também, porque tá tudo saindo pro PC, vamos criar essa edição definitiva, né? E vender pra galera. E eu tenho certeza absoluta que vai ser um dos jogos mais incríveis que você vai jogar nos últimos anos. Absoluta, não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. O problema é, realmente, os caras pagarem, cobrarem tão caro, principalmente pra galera do PS5, principalmente quando tá saindo agora o novo sistema de assinatura, né? Os caras poderiam usar esse jogo pra dar um desconto bem grande na PS Plus, né? E deixar pra cobrar mais da galera do PC, né? Que vai baixar o jogo pirata pra caralho. Tem um agravante. A gente não sabe quanto tempo esse jogo vai demorar pra sair pro PC. E você fazer a galera do console pagar, pagar muito caro, quando a galera do PC vai baixar o jogo pirata. Em contrapartida, a gente tem uma charta de que foi anunciada há muito tempo atrás. Já pro PC, e até hoje não deu as caras, acredito que a Naught Dog vai fazer um trabalho incrível, tecnicamente, no PC também, né? A gente vai ter uma versão absurda, sem problema de queda de desempenho, sem problema gráfico, nada disso. O jogo vai rodar perfeitamente bem. Mas existe, sim, uma desvantagem pra galera do PlayStation, porque o cara tem que pagar o jogo, né? O cara tem que pagar o jogo, o cara paga o serviço, o cara paga pra salvar online, o cara paga caro pra caralho. Ali quando o jogo sair no PC, os caras vão pegar o jogo e vão botar de graça. Se você tá no PC, se você tá no PS5, se você tá no PS4, não deve sair. Não tenho certeza se vai sair no PS4, né? Mas eu recomendo que você jogue o jogo. Divida a conta com alguém, compra junto com teu amigo, pega o jogo, zera e depois vende. Dá o teu jeito, porque é um jogo incrível, cara. O primeiro jogo, eu acho o segundo jogo melhor do que o primeiro. Eu acho que melhorou em todos os aspectos, né? Melhorou em todos os aspectos. E o primeiro jogo, pra você que... Eu até falei disso no meu review, né? Como eu já tinha visto muita coisa de zumbi, Resident Evil, Walking Dead, um monte de coisa, você acaba não ficando tão impressionado com a história do primeiro jogo. E eu achei o segundo, o The Last of Us 2, parte 2, eu achei ele muito mais violento, né? Muito mais emocionante, muito mais emotivo também. E eu acabei gostando muito mais do The Last of Us 2. Porém, os caras refazendo tudo, tudo na Engine 2, eu acho que vai ser um jogo incrível e que eu mal vejo a hora pra poder jogar no PS5. Outra coisa, o pessoal reclama muito aqui no canal, porro, o Baltar, toda vez que ele fala do The Last of Us, parte 2, ele nunca fala da lacração, ele só fala da lacração dos jogos do Xbox, que bota uma feminista colorida, com uma arma colorida, lacradora, que tá fazendo piada, ia ver o Joe morrendo ali, ia fazer uma piada, uma piada feminista, né? Em cima do Joe morrendo. Esses são os jogos que a gente tem hoje em dia, não só no Xbox, né? De forma geral, até no PlayStation, só isso também. E o The Last of Us, ele não tem absolutamente nada disso. Ele não tem nenhuma coisa que eu possa colocar como cena, pois os caras botaram isso aqui pra lacrar no jogo. Mas ele tem uma coisa que é realmente bizarra e que beira a psicopatia, a doença mental, assim, a insanidade de alguns caras, que foi ter colocado um personagem trans, num contexto da história a qual não se encaixava, que acaba matando a mãe, que é uma, entre aspas, fanática religiosa. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei assustado. Eu falei assim, cara, isso é coisa de gente doente. Da onde saiu essa merda da cabeça dessa pessoa, que decidiu botar isso no jogo. E dos outros que aprovaram também essa porra. É uma coisa completamente sem sentido, bizonho, né? Grosseiro. É uma parada grosseira. Você botar um personagem ali, um moleque pega e, porra, mata a mãe, né? Por mais que o moleque tenha um problema lá de identidade dele, o caralho. Porra, é uma parada bizarra, né? Bizarra. Mas, mas, ainda assim, ainda assim, não é um personagem que eu definiria ele como lacrador. A ideia, talvez, pode ter sido assim, ah, vamos chocar, vamos trazer tema da transexualidade, sei lá, pro mundo dos jogos, vamos falar sobre alguma coisa atual. Mas o personagem em si, não tem nada disso. Teve muita gente que nem percebeu, cara. Os caras não lê, né? Pula cutscene, né? É uma foda. Jogador de videogame. Jogador do X que é combar. Foi jogar o The Last, pulou o cutscene e não percebeu a porra da história do jogo. Mas não é um personagem que é um personagem estúpido, que fica fazendo gracinha. Você sente também o drama do moleque e da irmã do moleque que tem lá no jogo. Você sente tudo ali a passado com uma carga emocional muito forte no jogo, né? E você não pode jamais comparar uma personagem como a Ellie, que você viu ela pequenininha no primeiro jogo, adolescente, você viu ela crescendo, você viu a relação dela com o Joe, você viu ela já ali mais velha, né? Praticamente adulta, deve ter uns 19 anos agora no jogo, 18, 19 anos. Não tenho certeza. Que ela se tornou uma menina, uma menina jovem, né? Como praticamente todos hoje em dia são. E ela se afasta, acaba se afastando do Joe, ela tá mais interessada em outras coisas e tal. Ela começa a se descobrir ali com outras questões. Então, é uma personagem que tem uma profundidade muito grande. É uma personagem que é completamente na dela, né? E é uma personagem que, porra, tem um senso de humor diferente. Faz as piadinhas dela, idiota ali, mas é aquela coisa bem de adolescente. É porque hoje em dia o adolescente vai até 25, 35 anos, né? Mas tem aquela piadinha ali, algumas piadinhas que ela faz e tal. Que tem um senso de humor diferenciado, né? É uma coisa muito bem feita, cara. É muito, é completamente diferente. Completamente diferente dessas coisas forçadas que a gente vê hoje em dia. Não tem nada forçado em nenhum personagem do The Last of Us. Tirando a ideia bizonha dos caras de botar um personagem trans que matou a mãe. Muita gente questiona também o The Last of Us 2 por conta do roteiro do jogo. Pô, aconteceu a parada com o Joe, não era pra ter acontecido, pô. Eu acho que, talvez, na minha cabeça, na minha cabeça, eu acho que poderia ter acontecido tudo como aconteceu. Porém, você chegaria até o final do jogo sem saber o que aconteceu com o Joe, né? E aí você descobriria. Só que nego ia estragar, ia botar o Joe na thumb no primeiro dia no YouTube também. Foda-se. Nego ia fazer essa porra, ia estragar a tua surpresa. E talvez isso fizesse até você não querer jogar o jogo até o final. Ah, o Joe matou. Pô, aconteceu isso, cara. Não vou jogar meu jogo até o final. Até o que acontece no início. E aí você vai em busca de vingança. E você vai vendo o quanto todos os personagens do jogo vão perdendo por conta do ódio, né? Como os caras vão perdendo a humanidade, como os caras vão perdendo a alma, como os personagens vão se transformando, vão ficando completamente cegos por porra vingança. E cegos tomados completamente por ódio, né? É uma coisa insana, assim, o jogo, cara. A forma como os personagens reagem aos tiros, é um sistema de balística incrível. A forma como os personagens, como a Ellie, por exemplo, e a Hebe também, principalmente a Ellie, né? A forma como o ódio que ela emprega em cada porrada que ela dá nos inimigos é uma coisa absurda, cara. Fiz até um vídeo aqui no canal que é uma compilação de morte brutal no jogo, né? E é, cara, não tem nada igual. Não tem nada igual. Se você perdeu a oportunidade de jogar esse jogo por qualquer coisa que você tenha lido, se você é um retardado aí de que faz um filminho da Sony, cara, faz esse filme da Sony, os caras não suportam ver um jogo bom. Não suportam ver um jogo bom. Eu queria que a Microsoft fizesse cada vez mais jogos bons, igual, e outras empresas também, né? Igual os jogos da Naut Dog. Porque não tem, não tem. Como você pensa que é o sonismo inteiro, não. É basicamente a Naut Dog que faz ali isso. Então, os caras ficam com raiva do jogo, começam a botar política ali, um monte de coisa assim, e acabam perdendo um jogo que é praticamente impecável. É um primor técnico, é uma obra de arte. Em todos os sentidos, tem ali o dedo da doença da esquerdice. Tem a esquerdice ali na porra. A gente sabe que tem. Esses caras são tudo lunático, né? Tudo maluco. O cara botou mesmo uma criança no jogo que matou a mãe. Que era fanática religiosa. Porque queria mudar de sexo. Porque queria ser igual os menininhos. As menininhas, a porra dessa. Então, isso pra mim é coisa do cara que, porra, chegava em casa, a mãe traía o pai, o pai batia na mãe, batia nele também. Ou o pai matou a mãe. É porra de nego que não tem nenhum apego mesmo à família. É uma coisa que só pra sair da cabeça de alguém que tem muito problema psicológico, né? Não dá pra entender o cara botar uma coisa assim no jogo. Poderia ter botado ali, ah, o moleque fugiu. Não matou a mãe. Ah, o moleque, sei lá, não se identificava como mulher e o caralho como homem. Nem lembro mais o que ele não se identificava. E fugia. Mas não. A parada foi até os finalmente da forma mais bizarra de todas. E o The Last of Us também, teve muita gente que reclamou que ele tenta humanizar a Abby. E muita gente ficou com raiva disso, né? Porque o cara ama o Joe. O cara ama o Joe, né? O funcionista, ele ama o Joe. A Ellie, ele não gosta. Porque a Ellie gosta da Dina. Ele não gosta de mulher. Não gosta de mulher que gosta de mulher. O cara não gosta dessa porra. Não gosta do Joe. E quando botaram a Abby também no jogo, pra você jogar, o cara ficou mais puta ainda. Porra, matou. Não posso falar. Todo mundo já sabe. Matou o meu Joe. Porra, matou o meu Joe. Não vai fazer jogar com essa mulher, cara. Você vai entendendo. Você vai entendendo. Que o que acontece com a Abby é basicamente o que acontece com a Ellie. E os caras fizeram um link perfeito de como o ódio cegou as duas e as duas perderam praticamente tudo que elas tinham. Cara, o jogo é sensacional. O jogo é incrível, né? Vale cada minuto que você vai perder sentado ali jogando. Vai ser um jogo que vai ficar marcado na tua memória, com certeza. Vale cada centavo. E eu acredito que o remake desse primeiro, The Last of Us Part 1 tem tudo também pra ser incrível. Espero que os caras mudem. Não seja exatamente igual o jogo na engine do primeiro. Na engine do segundo. Espero que os caras mudem algumas coisas. Botem... Não sei. Espero que os caras mudem. Tragam pra gente alguma coisa que dê a sensação de que a gente está jogando um jogo novo. E eu mal posso esperar pra poder jogar o The Last of Us Remake. E eu queria que você deixasse aí nos comentários também o que você acha desse remake. Poderia ser mais barato. Mas eu acho que a atitude da Naut Dog é muito boa, né? Já que a gente não vai ter tanto trabalho assim pra poder refazer o jogo. A gente... A gente cria logo uma versão definitiva. Vende no PC. Vende pros caras do PS5 que vão comprar o jogo pela décima vez. Se a gente lançar mais um, os caras vão comprar também o remate do remate do remate do remate do remate do remate. Cara, é a única empresa hoje em dia que preza... Parece que é uma das únicas empresas que prezam pela qualidade técnica das coisas que estão lançando. Tanto que o jogo quando saiu, saiu perfeito. Não teve problema de update, teve nada. Saiu perfeito. Jogou day one ali. O jogo estava liso, lindo. Rodando a PlayStation 4. A parada, porra, absurda. Absurda em todos os sentidos. E... Outras empresas deveriam, na minha opinião, fazer igual. Fazer melhor. Tem tanto jogo aí antigo que... Metal Gear. Tem tanto jogo antigo aí que poderia estar sendo refeito. Mas os caras não fazem. Os caras estão perdendo tempo. Sei lá, lançando merda lacradora idiota. Como a gente viu aí em larga escala nesses últimos eventos. Principalmente do lado da Microsoft. Queria eu que a Microsoft lançasse um jogo lacrador igual o The Last of Us. Eu lançasse vários. Pode lançar vários. O último jogo que teve ali que eu achei que foi um primor técnico do lado da Microsoft foi o Quantum Break e a galera do Xbox não gosta. É sensacional, cara. Os caras... Tem um problema do público do Xbox que os caras têm um péssimo gosto. Esse é o problema. Esse é o problema. Eles adoram falar de gostinho pessoal porque o gosto deles é uma coisa terrível. terrível, difícil de engolir. Então pessoal, é isso aí. The Last of Us Part 1 Remake vai ter série aqui no canal. Se aparecer a mídia física para comprar a gente vai vender aqui na Amazon também. Tudo que você comprar na Amazon você usar o link do canal você vai estar ajudando o meu trabalho. Segue lá na Twitch para acompanhar as lives. Segue aqui no YouTube também. Se você não for inscrito no canal. Também na Trovo. Eu ainda não sei como vai ficar essa questão de fazer live em todas as plataformas porque eu acho que as lives estão prejudicando o canal aqui no YouTube. Beleza? Então talvez a gente volte só para a Twitch. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Foi! Peripraib, porra!